O meu bruto do toga O meu bruto do toga Ele vai encarar o novo que é o seu pé e achar o rapaz o que é o toga? É o meu bruto do toga Agora, agora que a gente me pode tirar uma foto do meu papo Agora que a gente me pode tirar uma foto do meu papo Agora que a gente me pode tirar uma foto Não dá não Eu não me emprego Eu não me emprego Não me emprego É era me emprego Eu posso ligar alguém É lá nomens Caramba! É pra mim Ok É pra minha Maria Obrigado.